olá pessoal boa tarde em primeiro lugar gostaria de agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal já estamos chegando quase mil já tem 900 e poucas pessoas inscritas muitíssimo obrigado fico muito feliz com isso hoje a nossa arte para o canal será uma flor tipo essa de papel esse papel é papel a4 referência 120 então a gente vai fazer aqui ó papel a4 cola tinta é fita floral palito de churrasco e tesouro e como a gente vai fazer a gente eu vou cortar uma duas três quatro cinco seis sete sete dessas aqui ó sete folhas já já cortei então você vai aprender como é que você pega um pedaço de papel mais ou menos esse tamanho dobra aqui pega uma folha uma folha que já tá pronta o alias se você olha isso aqui fazer uma folha é fácil é fácil fácil você faz assim pega aqui o que conta não é fácil é fácil agora a gente vai fazer o que vou pegar o palito de churrasco e esse esse miolo aqui eu já ensinei no canal eu pego um pedaço de papel eu pego um pedaço de papel assim ó mais ou menos dobro e dobro pego a tesoura e picoto bem picotadinho e esse aqui é o miolo então você corta todo papel de papel eu fiz um dois três três azuis e fiz um branco será o maior então agora a gente vai enrolar o miolo palito de churrasco e passa a cola e no palito e passa a cola aqui no e no papel e aí sai enrolando aqui ó e aí e aí e aí e aí Ó, enrolei um, enrolei um, aí vou enrolar mais outro. Enrolei dois, né? Ó, já tá ficando. Aí, vamos enrolar mais esse aqui. E aí, vamos lá. Ó, agora eu vou enrolar o branco, que foi o maiorzinho, ó. Que ele vai ficar, ele vai ficar tipo esse aqui, assim, ó. Esse aqui eu vou ter um cor de rosa lá no meio, ó, lá no fundinho. E o branco aqui, ó, pra destacar. É, passa a cola novamente. Vem enrolando aqui o branco. Ó, agora eu vou ter um cor de rosa lá no meio. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Colar as folhas, ó. Pega aqui, passa a cola aí. São oito folhas. Eu disse sete, mas são oito. Passa a cola, ó. Aí, cola aqui assim, ó. Que ela fique bem grandadinha no palito. Aí, você vem com a outra. Aí, você vem com a outra, ó. Passa a cola. Cola. Colar deste lado. Cola assim, ó. É fácil, fácil, né? Fica bem bacana pra decorar a mesa. Cidade de presente. Aí, vem com a outra. Aí, você já vai, ó, subir mais um pouquinho a cola, assim, ó. Pra ela colar, pra ela colar, pra ela colar mais um pouquinho em cima. E faz assim, ó. Aí, vem com a outra. Cola aqui, ó. Vai fechando. Ó, lá tá ficando. Aí, vem com essa outra. Vai só fechando. Põe desse lado. Fechei desse lado. Aí, agora a gente vai fechar desse lado. Aí, vem com a outra. Aí, vem com a outra. E fecha aqui, ó. E fecha aqui, ó. E fecha aqui, ó. Fechei. Falta só uma pra fechar aqui. Esse lado. E aí, vem com a outra. E esse lado. E esse lado? A gente faz uma coisa que nem eu tô usando, mas na hora que a gente erra, né? Acontece. Pronto. Agora que a gente vai fazer a flor, ó. Não ficou. Faz assim. Faz assim, ó. Faz assim, faz assim. Ó. Agora a gente vai colar a fita floral. Vai passar a fita floral. Começa daqui. Vai ver se tá enrolando. Pronto. Pronto. Nossa flor tá pronta. Fiz esta. E fiz esta. As três pelas. Pronto. 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 para o nosso canal. Espero que vocês, que você tenha gostado. Se inscreva no canal, para a gente continuar caminhando e eu postando as artes. E até o próximo trabalho. Vou botar aqui dentro do vidro. Esse vidro aqui também eu reciclei, ó. Aqui é papel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.